Música Penso como vai minha vida Alimento todos os desejos Exorcizo as minhas fantasias Todo mundo tem um pouco de medo da vida Pra que perder tempo, expressando emoções E lá, com pequenas provocações Ataco, se isso for preciso Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos Exaltações a quem tem coragem Aos que dão abrigo pra qualquer viagem Não fico esperando a vida passar tão rápido A felicidade é o estádio imaginário Não penso em tudo que já fiz E não esqueço de quem um dia amei Desprezo os dias cinzentos Eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo Eu rasgo o couro com os dentes Vejo uma flor sem machucar As minhas verdades eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Saudações para quem tem coragem Aos que dão abrigo pra qualquer viagem Não fico esperando a vida passar tão rápido A felicidade é o estádio imaginário Pestas, pês, 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 p Pra que perder tempo, desperdiçando emoções Vila, com pequenas provocações Ataco, se isso for preciso Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos Eu rasgo o couro com os dentes Beijo uma flor sem machucar As minhas verdades, eu me vendo sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Saudações, a quem tem coragem Aos que dão abrigo pra qualquer viagem Não fico esperando a vida passar tão rápido A felicidade é o estado imaginário Pesce, 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 Pesce Obrigado.